Olá novamente, aqui meu nome é Newton, eu sou um dos coordenadores da teleimagem da parte de medicina interna e hoje vou falar um pouquinho sobre a importância da ressonância magnética da próstata e o que ela vem ganhando hoje na radiologia. Então, a experiência mostra que mundial é que a ressonância magnética da próstata tem tido um aumento crescente, uma importância crescente, isso relacionado principalmente à detecção de câncer e não tanto o estadiamento, mas as duas coisas andam juntos. Então assim, se antigamente a gente fazia muito ressonância de próstata para estadiar um tumor que era detectado por biópsia, hoje em dia os estudiosos estão vendo, os médicos, os autores do trabalho estão vendo que um dos principais aspectos da ressonância é fazer ressonância antes da biópsia, então isso tem aumentado de sobremaneiro o número de pedidos e requisições de ressonância magnética da próstata e a gente tem tido ótimos resultados para isso. Hoje em dia a ressonância de próstata pode ser feita sem bobina para detecção do tumor, então quando se fosse para direcionar a biópsia ou contraindicar a biópsia dentro de um paciente suspeita por um PSA elevado, etc. Então hoje em dia o algoritmo dos principais grupos tem sido a avaliação primeiro pelo urologista, o paciente tem suspeita, ao invés de ir para a biópsia ele faz uma ressonância magnética e o resultado dessa ressonância magnética vai determinar se ele vai fazer a biópsia, guiada pelo achar da ressonância, ou se eventualmente ele não vai fazer biópsia, vai ficar só no controle evolutivo. Isso é um dos papéis da ressonância magnética, a gente tem usado ela também para acompanhar pacientes com um câncer muito significante, para ver se vai progredir ou não e claro também para estudiar cânceres que são detectados por biópsia. Então esses são alguns dos papéis que ele tem, a gente na teleimagem tem bastante experiência com isso, ele tem pelo menos 11 anos de experiência com a imagem da próstata e a gente adianta já que ela pode, para detecção principalmente, ela pode ser feita em aparelhos de 1,5 tesla ou 3 tesla sem bobina e a gente está disposto aqui, quem tiver interesse, tiver querendo fazer parceria conosco, a gente está disposto a passar esses protocolos e passar nossa experiência também para vocês para poder melhorar e criar uma situação de imagem da próstata adequada e que caiba dentro do serviço da parede de vocês. Então era isso, muito obrigado.